A vítima estava sentada na barbearia quando foi executada, no final da tarde desta quarta-feira. O criminoso teria chegado ao local que fica na Avenida dos Tito, no bairro Laranjeiras, de moto. Sem nem tirar o capacete, teria entrado no local e disparado várias vezes. Tiros acertaram a cabeça do jovem, que morreu ainda no local. A gente recebeu informação que a vítima se encontrava no salão, cortando o cabelo. Esse indivíduo chegou em uma motocicleta, portando uma arma de fogo, e efetuou disparos contra ele. O assassino teria fugido em uma moto. Com base nas imagens das câmeras de segurança disponíveis na região, a polícia quer identificar o veículo para tentar chegar até o suspeito do crime. No princípio, apenas um suspeito evadiu uma motocicleta. A gente já tem informações sobre essa motocicleta. Estamos tentando identificar qual é o modelo, porém, a placa da motocicleta. E aí a gente está ainda buscando maiores informações para tentar chegar na autoria. Para a polícia, a principal hipótese é que tenha havido uma execução no local. E agora a investigação deve apontar a motivação do crime. Estão levantando com familiares e amigos da vítima alguma provável motivação. Então ainda carece de maiores informações para a gente chegar na real motivação do crime. A perícia da polícia civil esteve no local. Neste momento, investigadores recolhem os projéteis dentro da barbearia e também colhem o depoimento de testemunhas. As testemunhas alegaram que foram alguns disparos. A perícia ainda está realizando o trabalho dela e ainda não conseguimos concluir a quantidade de disparos.